Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é como você tá fazendo esse lindo parzinho de brinco, feito somente com pérola da número 10 e cristalzinhos da número 2, gente, olha a delicadeza que fica esse brinquinho, super delicadinho e muito facinho de fazer, olha atrás como que fica o acabamento, fica perfeito, não tem segredo, minha gente, é muito facinho, mas muito facinho mesmo, é só ficar atento aí no passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão amar essa ideia e também vai conseguir fazer, estou recebendo bastante pedidos de brinquinhos pequenos e eu tive essa ideia aí e resolvi trazer aí pra vocês, super tranquilo de fazer, desde já se vocês gostarem, deixa aquele joinha, já se inscreve aí no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vídeo todo dia tem um passo a passo diferente aí pra vocês, também vou estar deixando os links das minhas redes sociais pra vocês ir lá me seguir, certo? Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais e é o passo a passo de hoje aí desses lindos brinquinhos. Lembrando que no próximo vídeo eu também quero trazer o anelzinho, então se vocês gostarem do brinco, já deixa aí nos comentários se vocês querem também um anelzinho pra fazer em conjunto com esse brinquinho, certo? Ó, gente, então pra tá fazendo nosso parzinho de brinco, a gente vai precisar de, aí eu separei aqui, uma pérola da número 10, na verdade vamos precisar de duas pérolas da número 10, só que eu já fiz uma aqui na frente, tá? Adiantei o meu processo, olha que bonitinho que fica. E vou fazer outra aqui junto com vocês. Então, uma pérola da número 10 e vou usar também cristalzinhos da número 2, certo? Então, ele é bem pequenininho, então vou usar no total 15, eu vou fazer nessa corzinha verde que eu achei que vai ficar uma gracinha, super vai destacar também essa cor. É, base para brinco, tá? Essa base, ela é assim, ó, tá? Ela vem assim, que tem a taxinha atrás, e essa parte aqui onde a gente vai colar o nosso brinquinho, tá? Que é a parte da pérola atrás, a gente cola aqui, ó, ela vem assim. Essa parte aqui, que tá aqui penduradinha, eu vou cortar, não vou precisar. Então, ela é desse jeito aqui, ó, ó, tá vendo? É, vamos precisar também fio cabelo de anjo, que é aquele arame bem fininho. Então, ele chama-se fio cabelo de anjo, e eu vou usar essa numeração aqui, 03. Antes que vocês me perguntam onde eu comprei esse fio cabelo de anjo, gente, vocês acham pela internet, tanto no Mercado Livre, quanto aí na Shopee. É só pesquisar lá na aba de pesquisa, fio cabelo de anjo, 03, tá? Aqui essa numeração. E, ó, é um arame bem maleável, fácil de se trabalhar, gente, dá pra fazer muita coisa incrível com esse tipo de material. Uma tesourinha, e a cola que eu vou estar usando é a Tec Bond, tá? Que todos os meus trabalhinhos, quando a gente quer fixar e deixar bem preso aí, eu gosto de estar usando essa cola, tá? Que é ótima, ela seca rápido, que é a Tec Bond. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição, pra ficar mais fácil aí pra vocês. Ó, gente, então, voltei aqui, cortei meu pedaço de fio cabelo de anjo com aproximadamente 64 centímetros. Esqueci de falar aí, mas vou estar deixando aí na descrição e na tela. Então, ó, um pedaço de fio cabelo de anjo com 64 centímetros, e a gente vai iniciar primeiramente passando aqui os cristalizinhos, tá? Então, nesse começo eu vou colocar aqui no meu fio, mais ou menos 15, mais ou menos não, vou colocar 15 cristalizinhos de 2 milímetros. Então, aqui sem segredo é só ir colocando. Ó, gente, então, voltei aqui e coloquei as 15, ó, 15 cristalizinhos, igual eu falei pra vocês, certo? Agora aqui, ó, desse lado que é a ponta menor, eu vou estar deixando um pedaço, aqui assim, mais ou menos, um pedaço não muito grande, tá? Aproximado aí, mais ou menos uns 10 centímetros, certo? E a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou vir com esse pedaço menor, e eu vou passar assim, ó, tá? Eu vou voltar por trás somente de uma, um cristalzinho. Então, ó, deixa eu mostrar certinho desse outro lado aqui pra ficar mais fácil. Então, essa ponta menor, eu vou fazer isso daqui, eu vou passar por trás de somente uma miçanga, que é essa última miçanga aqui, ó, certo? Então, eu venho aqui, ó, e daí eu faço isso daqui, ó. Passo por trás, ó, certo? Agora aqui, ó, eu só vou puxar, ó, dessa forma aqui. Vou puxando, puxando, pra ficar mais ou menos aí arredondado. Essas, esses cristalzinhos assim, ó, tá vendo? Aí vai ficar assim, certo? Agora, eu vou juntar aqui as duas pontinhas, dessa forma aqui, e eu vou passar agora por dentro dos meus dois fios a pérola da número 10, certo? Deixa eu pegar aqui. Aí eu passo aqui, ó, por dentro aqui do meu fio até encostar aqui nas miçangas. Passo por dentro do outro, ponta menor também. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Ó, ficando assim. Agora, eu vou centralizar ela aqui no meio desse círculo aqui de cristalzinhos. Deixo tudo, meu trabalho, tudo bem justinho. E aí, aqui, ó, eu vou fazer isso daqui, ó, minha gente. Tá vendo? Ó, centralizei assim no meio, ó. Só trouxe assim, ó, pra centralizar aqui, ó, no meio. Certo? Essa pontinha menor, ó, então tem uma ponta maior, que é o que a gente vai trabalhar, e essa pontinha menor que ficou. Essa menorzinha aqui, o que que eu vou fazer? Ó, eu centralizei aqui, eu vou vir assim, ó, por debaixo de uma aqui dos cristais, ó. Deixa eu aproximar pra ficar mais fácil pra você. Então, ó, passa assim, ó, por debaixo do meu cristal, certo? E agora aqui, ó, eu vou puxar pra me prender o fio aqui. Depois que você prender, ele não solta. Aí, fica mais fácil da gente trabalhar, e a gente já corta ele. Tá? Prendi pra ficar mais firme ainda. Eu vou passar por dentro agora, ó, da minha miçanga da número 10. Minha miçanga, não, minha pérola da número 10. E eu vou puxar. Pode usar o alicate pra fazer essa parte, porque daí fica um trabalho bem mais firme. Ó. Puxei, entrou por dentro dessa pérola 10. Aí, essa pontinha assim, a gente corta. Tá? Pronto. Cortei, ficou assim. Ó, então, ficou assim, dessa forma, ó. Só pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Agora, essa ponta maior zona, ó, que tá saindo aqui, ó. Agora, desse outro lado aqui, onde não tem arame, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou trazer aqui, assim, virado pra mim. De onde está saindo aqui, eu passo por debaixo, assim, dos meus cristais. E eu vou contar assim, ó. Uma, duas, três. A partir de três cristalzinhos à frente, eu vou passar por debaixo e voltar por cima deles. Então, aqui, ó. Ó, só pra vocês entenderem. Uma, duas, três. Aqui no meio, eu vou entrar, novamente, com este arame. Ó, dessa forma aqui. A partir de três, ó, eu entro no meinho. Sempre segurando com o dedo pra não escapar. Agora, eu jogo por cima dessas três aqui, novamente. Ó, o meu arame tá por cima. Passo por debaixo, lá embaixo, novamente. Tá? E agora, aqui. E agora, aqui, minha gente. Eu vou entrar, ó. Eu tinha entrado aqui no meio. Agora, passei por debaixo aqui, novamente. E agora, ó, vou entrar aqui nessa próxima da frente, aqui no meio, também. Então, ó. Agora, eu vou entrar por dentro aqui do meio, nessa próxima. Jogo por cima. Passo por cima de três, novamente. Passo lá embaixo, e assim vai, tá? Então, aqui, novamente. Passa aqui, ó, nessa próxima aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Ó, dessa forma. Eu vou contar. Três cristalzinhos. Eu falo miçangas, mas considero como cristal. Então, a partir de três. Ó, contei três. Passa aqui no meio dessas três, aqui, novamente, ó. Volvorame. No meio dessas três. Vou passar mais uma volta lá embaixo. Eu tinha passado aqui, agora eu vou entrar aqui, ó. Nessa próxima aqui da frente. Envolvendo mais três. Então, entra agora essa próxima da frente. Certo? E vou contar aqui novamente. Ó, uma, duas, três. E aqui no meio, eu vou passar o meu arame de novo. Aqui eu tô segurando essa mão pro arame não soltar. Tem que ter muita paciência de fazer isso daqui, minha gente. Aqui, novamente, ó. Tinha entrado aqui. Agora eu vou entrar aqui no meio. Passo por cima de três aqui, novamente. Então, aqui no meio. E aqui, três. Ó. Eu conto três onde eu vou entrar novamente com o meu arame, tá? Só pra vocês aqui entenderem. Deixa o arame sempre bem esticadinho. Tá, ó. Então, aqui, ó. Três. Novamente, ó. Passei por cima de três. Lá na frente, de novo. Ó. Então, tinha entrado aqui com o meu arame. Aqui nessa próxima aqui, ó. Tá vendo? Nessa próxima aqui. Passo novamente no meio. Agora, por cima de três. Jogo o meu arame por cima de três. Agora, lá embaixo de novo. Ó. Lá embaixo de novo. Agora, eu vou passar. Tinha passado aqui. Agora, eu vou entrar aqui nessa próxima aqui da frente. Jogando no meio. Até ficou a larga aqui. Aqui, novamente. Por cima de três. Jogando lá embaixo meu arame. Ó. Aqui. Nessa próxima lá da frente. E aqui por cima de três. Ó. Por cima de três. Aqui, novamente. Jogo no meio. Mais, nessa próxima lá da frente. Certo? Aqui, novamente. Por cima de três. A gente vai fazendo até encostar lá de onde a gente iniciou. Ó. Três. Pego mais uma lá da frente. E aqui, novamente. Por cima de três. Lá embaixo. Agora, entro por dentro dessa próxima. Ó. Tinha entrado aqui. Agora, entro aqui. Por dentro dessa próxima. Passo por cima de três. Jogo meu arame lá embaixo. Ó. Lá embaixo dessas... Passei por cima das três. Agora, tô passando por debaixo dessas três. E vou pegar essa próxima lá da frente. Lá no meio. Ó. Dessa forma aqui. Passo aqui, ó. Pegando três. Novamente. E pego mais uma lá da frente. Meu fio tinha entrado aqui. Certo? E agora, aqui, novamente. Pego as três de cima. Dessa forma. E mais uma aqui da frente. Passo lá embaixo. Pego mais uma da frente. Jogo aqui no meio. Por cima aqui, novamente. Ó. Então, peguei mais três. E aqui, ó. Já estamos quase finalizando. Pego essa próxima aqui da frente. E passo aqui embaixo. Por debaixo aqui de três. Ficando assim. Então, aqui, gente, já finalizou. Peguei as últimas três aqui, ó. Cheguei aqui. Onde tá essa aberturinha aqui. Aqui, a gente vai fazer agora a parte do acabamento. Certo? Então, aqui, eu já vou prender o meu fio. Então, ó. Só tô passando aqui por debaixo. A minha última volta. Passo por debaixo aqui, ó. Das minhas... Dos meus cristais linhos. E eu vou puxar aqui só pra me prender ele aqui. Esse arano tem que ficar bem preso. Tá? Puxo bem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar ele e entrar por dentro aqui, ó. Dessa aberturinha. Eu vou entrar por dentro da minha pérola 10, tá? E sair lá do outro lado pra gente já cortar esse fio. Não precisa ficar enrolando muito. Porque o fio, ele não escapa. Igual eu falei pra vocês, tá bom? Apontou lá a pontinha. Ó. Então, eu entrei aqui. Apontou aqui. É só puxar bem aí, ó. E prender. E já está prontinho o nosso brinquinho, minha gente. E os dois lados eu vou fazer a mesma coisa. Gente, é difícil ensinar. Mas é muito fácil de fazer, tá? Ó. Pra ensinar, tem que ensinar com muito detalhe. Mostrar certinho onde eu tô entrando e saindo pra vocês. Mas ficou assim, olha que belezinha que ficou o nosso brinquinho. Agora é só colar na nossa base para brinco. Certo? Aí atrás ele fica assim, ó. Com esse tipo de acabamento atrás. Que também dá pra ser usado como lado direito do nosso brinco. Mas eu gostei aqui, ó. Certo? Então, é esse lado que eu vou estar usando. Vou pegar aqui a minha base, onde eu vou estar colando. Tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Bem nesse meinho aqui. A parte ali da pérola. Vou pegar aqui um alicate de corte. Que daí eu vou tirar essa parte aqui, ó. Eu não vou precisar dela. Ó. Aí fica só essa parte aqui. Vou vir com a minha cola agora. Até que bom, dei. Que é uma ótima cola pra se trabalhar. Aí aqui eu já passo, ó. Dou um pinguim de cola. Não precisa muito. Só um pinguim. Já vai segurar aí o nosso trabalho. Tá? Nesse início demora um pouquinho secar. Mas depois que seca também não solta mais. Então, faço isso daqui, ó. Centraliza essa parte e a parte de trás. Igual eu falei pra vocês. E eu vou centralizar aqui em cima. Onde eu coloquei a cola. E agora aqui é só esperar secar, tá? Então, aqui, ó. Só esperar a secar. Ó, gente. Então, colou aqui atrás, ó. Ficando assim. Eu já até coloquei a minha taxinha, ó. Dessa forma, o acabamento. Olha que perfeição de brincos, gente. Olha isso. Muita gente tem pedindo pra mim brincos pequenos. Que não gostam de brinco muito grande. Porque a maioria dos brincos que eu trago aqui no canal. Que eu faço pra vender. É maior. É grande, né? E eu nunca tinha... Na verdade, eu fiz alguns pequenininhos. Alguns modelinhos. Mas são muitos poucos, né? Muito pouco. Então, resolvi trazer nesse brinquinho aqui. Que eu achei que ficou uma gracinha, gente. E eu quero fazer também um anelzinho. Pra super combinar aí com esse parzinho de brincos, tá? Então, se vocês quiserem o passo a passo do anel. Deixa aí nos comentários que eu trago aí pra vocês, certo? E olha que gracinha que ficou, gente. Olha que gracinha que ficou. Esse brinquinho. Super delicadinho. Tá? Tenho certeza que vocês vão super amar também aí essa ideia. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.